Afinal, como fazer upload de live fotos, fotos ao vivo no InShot? Você sabe como? Não? Então vem aqui. Hello, meu povo! Como vocês estão? Lari Altair, por quê? Mais um vídeo e mais um tutorial maroto sobre InShot. Dessa vez eu vou te ensinar como você faz para fazer upload de fotos live, né? Live fotos, fotos ao vivo no InShot. O que é isso, Lari? São aquelas fotos, tá? Que você tira, é uma foto. Mas o telefone, ele capta alguns segundinhos antes, alguns segundinhos depois da foto. Então você consegue, tipo, segurar em cima da foto e ver ali se você estava piscando, se o olho está aberto ou não. O momento antes e depois. O que quer dizer que você pode pegar essa foto e transformar ela até mesmo num vídeo, né? Dentro do InShot. Tem essa opção no aplicativo, eu vou te mostrar agora, vai ficar mais fácil de você entender lá dentro. Bora pra minha tela? Já tô aqui com o InShot aberto e vamos clicar aqui em vídeo, tá? Apesar de ser um upload de fotos, a gente vai clicar em vídeo. Clica em novo. Aqui abre sua galeria. A primeira coisa que você vai fazer é clicar lá em cima em foto, tá vendo que tá em vídeo? Vou clicar em foto. E aí aqui na sua galeria você vai escolher qual foto que você quer. Observe que as fotos que tem live, que elas já foram tiradas em live do telefone, ela mostra que esse símbolozinho, como você pode ver aqui na segunda linha, olha essa foto aqui da paisagem, é uma foto live, tá vendo? Que tem um símbolozinho em cima. Embaixo que eu segurando o drink de maracujá também é foto live. Mas olha, por exemplo, a quarta fileira, essas fotos aqui minha na praia, não são fotos live, tá vendo? Então essas fotos eu não consigo transformá-las em vídeo. Vou pegar uma foto aqui na minha galeria. Vou selecionar aqui fotos na minha galeria que são live, ó. Vou pegar essas duas aqui. Olha lá, elas estão com o símbolozinho. E aí quando você seleciona, observa que do lado aqui, ó, tem tanta opção de aparecer uma fotinha, dá pra clicar, ó. Ou uma bolinha. Então, olha lá, fotinha, bolinha. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e também deixar o seu like, tá bom? Bolinha, tá? Porque a bolinha é que significa o live. Se você deixar em foto, vai ficar só a foto parada. A gente quer live. Então deixa selecionada aí a bolinha. Clica lá embaixo no Vzinho. Vou dar play aqui pra você ver. Mas aqui, ó, só arrastando aqui, já observa que ela tem uma foto que mostra até eu sorrindo, olha. Não é mais foto, é um trechinho de vídeo, tá vendo? Olha lá, meu rosto mexe. Vou dar play pra você ver. Tá, obrigada, viu? Tá, viu? Então ele transformou uma foto e pegou alguns segundinhos antes e alguns segundinhos depois, tá vendo? E transformou num mini vídeo. E aí você consegue fazer o upload das suas fotos aqui, tá? Pro InShot, dessa forma, transformando elas em vídeo. Depois que você montou seu vídeo todo, mesmo processo. Clica ali em cima, tá? Pra exportar pro seu telefone, salvar e já vai salvar na sua galeria. Ah, e pela série, que dica marota, hein? Mais uma aí que você aprendeu sobre InShot, né? Lembrando que aqui no canal tem uma playlist só sobre InShot. Tanto a edição de fotos, quanto vídeos. Tô deixando ela aqui em cima no card pra você. Também tem o link dela aqui embaixo na descrição. Vai lá fazer uma lariflix, uma maratona, que tem muita dica legal pra você aprender a usar dentro desse aplicativo maravilhoso, né? Foi um prazer em se ter até esse segundinho do vídeo aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.